DJ W Tato, pega! A mente vira pagodeiro E faz o balde de roupa virar tamborim As gatinha da quebrada se achando modelo Sensualiza de vestido e dança um pagodinho Os coroa na bagunça tem sono pesado Que abusado deste lado e tome na cadeira Vive um sorriso estampado em Donald Bar Que mesmo gastando pouco é festa de primeira O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Noi dança crendo que a melhora vai cantar O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Noi dança crendo que a melhora vai cantar Noi dança crendo que a melhora vai cantar Noi dança crendo DJ W Tato, pega! E com solzão 40 graus lá na favela é fato E abrasado chado forte parece um farol Sem na laje, sem reboque, um churrasquinho de gato E os tios em dança forró se acabando em escola Conjunção da vizinhança errando que nem mato E os menor passando cerol de barriga cheia Em festa de favelado sempre tem o tio chato Passa tarde reclamando da vida alheia Nego com foto na mente vira pagodeiro E faz o balde de roupa virar tamborim As gatinha tá quebrado se achando modelo Sensualiza de vestido e dança um pagodinho Os coroa na bagunça tem sono pesado Que abusado deste lado e dorme na cadeira Viver um sorriso estampado em dono de bar Que mesmo gastando pouco é festa de primeira O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Noi dança crendo que a melhora vai cantar O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Noi dança crendo que a melhora vai cantar Mas na favela não é bem assim Noi dança crendo que a melhora vai cantar